Muito boa noite, me alegra que vocês compareceram aqui para a segunda parte de nossa palestra, A Crise das Dívidas, uma nova hora mundial à luz da profecia bíblica. Uma pequena pergunta, quem de vocês não esteve aqui ontem? É um bom número de pessoas. Eu não vou aqui repetir a palestra de ontem, demorarei muito, mas algumas frases, alguns pontos eu vou repetir para vocês. A ênfase dessa segunda palestra é, mudanças radicais nos aguardam. Nós vimos na última palestra de que estamos em um tempo de transição, de reestruturação, de que a ordem mundial vigente até agora, nos últimos 60, 70 anos, de Bretton Woods, está a ponto de desabar e de que uma nova ordem de coisas está prestes a ser estabelecida. Estamos perante mudanças radicais. Vimos a decadência da ordem mundial atual e como a crise das dívidas está causando grandes problemas não só aqui na Europa, como também nos Estados Unidos. A Europa está num ponto focal da mídia e se fala muito sobre a crise do euro, mas na verdade a crise nos Estados Unidos é muito mais grave, muito mais profunda do que aqui na Europa. Nós não estamos tão conscientes dessa situação porque a mídia quase não relata sobre esse estado de coisas. Talvez aqui e ali um artigo, mas lá nos Estados Unidos a situação está bem mais grave. E quando a economia americana quebrar, realmente aí vai ser o fim. Porque a economia americana é a economia mundial, na qual todas as outras se orientam e o dólar é a moeda base. E quando esse terminar, o nosso sistema financeiro também vai chegar ao seu fim. A fase de transição, nós falamos aqui, refletimos sobre esse assunto. Nós temos aqui a situação que nos G20, os países Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul pedem uma nova ordem mundial, uma nova moeda mundial ou moeda base, reserva. E os americanos não querem ceder e existe um certo vácuo de poder. Os americanos estão perdendo a moral no mundo, mas não existe outro país, outro grupo que tenha essa força de imposição. E esse vácuo de poder está ocasionando desenvolvimentos interessantes. E é sempre fascinante ver o que acontece e quem se está impondo. Então, refletimos sobre a nova ordem mundial e vimos que um novo governo mundial está sendo requisitado e que também é amplamente pedido pelo papado em sua encíclica, nós mencionamos isto. Então, nós vimos na profecia bíblica, em Daniel capítulo 2, que Deus também mencionou alguma coisa sobre o que vai acontecer. Que teremos um governo mundial político-religioso. Esse foi bem curto o resumo de ontem à noite, o que nós refletimos ontem. Essa noite nós temos três temas. Em primeiro lugar, a globalização, depois veremos o governo mundial e em terceiro lugar, por fim, a profecia bíblica. Globalização. Esse termo é relativamente novo. Só existe há cerca de 20 anos. E também o efeito é novo. É claro que sempre houve alguns aspectos da globalização já atuando antes, bem antes. Por exemplo, a fundação da ONU foi uma medida que reflete essa tendência da globalização. Mas na forma que a temos agora, a globalização da economia é algo novo. Nós a temos em três níveis que podemos reconhecer. A globalização da economia, da política e também das religiões. Sobre o primeiro ponto, eu não tenho que falar muito. Isso vocês podem ler todo dia nos jornais. Quais são as empresas que estão fusionando? Qual é o banco que comprou outro banco? Qual foi o grupo que engoliu outro grupo? Acordos, blocos. Isso é bem visível, de que as empresas estão ficando cada vez maiores. E de que as empresas, a economia está aumentando o seu poderio, tendo cada vez mais influência também na própria política, ditando o que eles querem sobre os governos. A política, a globalização da política, nós já vimos ontem também, que na verdade é o caminho para um governo mundial. Vamos tematizar isso também na segunda parte dessa palestra. Mas eu quero agora me focalizar um pouco nas religiões, na globalização das religiões. A saber, nós encontramos a globalização das religiões no ecumenismo e no sincretismo. O ecumenismo significa uma união das igrejas cristãs. E o sincretismo, por sua vez, uma cooperação, uma união entre as grandes religiões do mundo, como o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, etc. Mas vamos dar uma pequena olhada no ecumenismo e o que se pode dizer aqui. Para os protestantes, ecumenismo significa que se conversa, se vê qual é o mínimo denominador comum. Em outras palavras, o que nós cremos da mesma forma, onde nós temos os mesmos conteúdos de fé. Nós temos vários organismos, como o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que propõe certos princípios que têm que ser aceitos para poder ser membro. E eu tenho a impressão de que esse mínimo denominador comum está ficando cada vez menor, que é cada vez menos o que está combinando entre uma religião e a outra. Ainda mais porque o liberalismo está ganhando força cada vez maior nas igrejas cristãs. E com isso, os fundamentos das religiões cristãs estão se dissolvendo cada vez mais. E essas religiões estão ficando cada vez mais moles e flexíveis, não se apegando tanto àqueles princípios sólidos que uma vez tinham quando começaram o movimento. Agora, já para a igreja católica, ecumenismo significa que todos regressam ao colo da igreja mãe. Quer dizer que todos se tornam católicos outra vez. Para os católicos, é isso que significa ecumenismo. E quando acontecem encontros ecumênicos, cada um desses dois grandes blocos tem esse conceito dentro de si, bem no fundo. Os protestantes, em suas conversas, tentam cada vez mais desafiar os católicos para que a igreja católica chegue mais perto deles. Mas isso não é tão visível hoje em dia. Se vê que existem em si certos diálogos, mas que no conteúdo a igreja católica não se está mexendo nada. Eles dizem, nós queremos que um dia todo mundo seja católico outra vez. Nós temos que esperar, esperar, e um dia vai acontecer. Eu quero lhes mostrar algumas estações, pontos altos em que o ecumenismo estava especialmente visível, coisas que aconteceram e que continuarão acontecendo, desta natureza. Em 1999, houve uma declaração comum entre a igreja católica e a luterana sobre a justificação pela fé. Por que justo no dia 31 de outubro? Que dia é este? É o dia da reforma na Alemanha. Mas eu pensei que era Halloween? É verdade que no ínterim se celebra Halloween esse dia também. Eu tenho a impressão que se tenta cada vez mais colocar os feriados protestantes protestantes em segundo plano. O dia de arrependimento e jejum na Alemanha também abolido. E aqui também nós vemos isso de Halloween e dia da reforma. Seja como for. Por que você tentou aqui fazer essa declaração comum sobre a justificação pela fé? Porque o ponto-chave da reforma, a razão pela qual ela existiu, foi a questão da justificação pela fé. Na verdade, o estopim foi a questão das indulgências. Tetzel estava viajando pela Alemanha vendendo indulgências. Indulgência, isso é um pedaço de papel onde está escrito que quem compra esse papel tem os seus pecados perdoados. E naturalmente, isto não estava de acordo com a Bíblia. Martinho Lutero se defendeu dizendo que ele está fazendo coisas que não são permitidas e escreveu ao Papa Senhor Papa, aqui estão acontecendo coisas que não estão corretas. Por favor, tome alguma medida. E o Papa responde não, não, está tudo bem. Ele está fazendo a meu pedido. Na verdade, o papado precisava de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. E com a venda de indulgências, eles tinham ali uma boa fonte de dinheiro. Martinho Lutero se indignou e escreveu suas famosas 95 teses e as pregou sobre a porta da igreja de Wittenberg. E por que justo no dia 31 de outubro? Porque no dia seguinte seria o dia de todos os santos, 1º de novembro, da Igreja Católica. Ele pregou esse documento sobre a porta nesse dia para que no próximo dia, quando as pessoas viessem à igreja em suas pregnações, eles vissem todas essas teses. E essas 95 teses abalaram o mundo. Tiveram tanta influência sobre o pensar das pessoas, dos teólogos, e então surgiu a reforma. A igreja medieval dizia que isso é salvo pela graça de Cristo, mais as obras humanas. E na verdade, se precisa da igreja para isso. A salvação é doada através da igreja, nas pessoas. Enquanto que Lutero dizia, não, nós somos salvos apenas pela fé. Então, agora, se fez uma declaração incomum sobre a justificação pela fé. O único problema é que, até hoje, a igreja luterana e a igreja católica pensam coisas diferentes sobre esse ponto. Então, como é que puderam fazer essa declaração comum? Se queria publicar esse documento nesse dia, mas não se tinha conseguido um consenso sobre o texto que estava escrito nesse documento. Finalmente, um teólogo bem inteligente e católico chamado Joseph Ratzinger, ele conseguiu formular o texto de tal forma que os dois lados puderam concordar, pelo menos no papel. E é engraçado que no anexo estava escrito que nós católicos interpretamos esse texto assim e nós protestantes da outra forma. Então, no próprio papel está evidente que eles pensam coisas diferentes, mas para o público é como se eles tivessem encontrado um consenso. Então, eles disseram que nesse dia, 31 de outubro de 99, nós vamos publicar um papel em comum sobre a justificação pela fé. Então, declaramos que estamos unidos na questão da justificação pela fé e que a reforma então está obsoleta. Nós nos unimos de novo na questão teológica do porquê da reforma, apesar de que por dentro, na verdade, não é assim, que não houve uma união de verdade. Eles publicaram no mesmo ano uma declaração sobre o domingo que os homens precisam do domingo, porque esse é um ponto que eles têm em comum, a igreja evangélica ou protestante, a igreja católica e é um ponto bem importante para os dois. Tivemos o primeiro fórum ecumênico em Berlim em 2003, mas uma coisa que nós queremos dar uma atenção especial é o discurso de abertura do Papa Bento XVI em 2005, quando ele foi eleito. Ali em sua fala, ele diz, o novo sucessor de Pedro assume como seu primeiro dever o de trabalhar com toda a força na restauração da unidade total e visível de todos os seguidores de Cristo. Ele está consciente do fato de que, para tanto, boa vontade não basta. Se fazem necessários atos concretos, o novo sucessor de Pedro, e com isso ele se refere a si mesmo, está decidido a fazer tudo em seu poder para promover a causa do ecumenismo. No caminho de seus antecessores, ele está decidido a cultivar cada iniciativa que pareça útil em promover o contato e concordância com as diversas igrejas e denominações. Eu me dirijo a todos, inclusive aqueles que seguem outras religiões ou simplesmente estão à busca de respostas às perguntas existenciais e ainda não as encontraram. Eu me dirijo com simplicidade e afeição a todos para assegurar-me de que a igreja está disposta a dar continuidade a um diálogo em busca do verdadeiro bem no ser humano e na sociedade. Eu peço a Deus unidade e paz para toda a família humana e afirmo a disposição de todos os católicos por uma cooperação em busca de um desenvolvimento social autêntico que respeita a dignidade de cada ser humano. qual é o seu programa? O que ele diz aqui? Ele mencionou aqui dois pontos em sua primeira fala no primeiro dia do seu pontificado. Nós queremos promover o ecumenismo, a união dos cristãos e eu vou fazer tudo o que está em meu poder para promover esta causa. E o Papa até que tem bastante poder. Mas o fato é que desde que ele se tornou Papa ele fez relativamente pouco pelos protestantes, pela igreja reformada. Em comparação, o Papa João Paulo II estava bem mais em contato com os representantes evangélicos ou protestantes. o Papa atual desde que tomou posse se voltou especialmente aos ortodoxos. Por quê? Porque ele diz que a igreja ortodoxa está bem mais perto de nós do que a igreja protestante. Nós temos bem mais pontos em comum. E ele teve então muito diálogo, muitas conversas com eles e eles até já assinaram documentos da igreja ortodoxa. Documentos nos quais os ortodoxos dizem que eles têm esse alvo de ter a unidade restaurada com a igreja católica. E quando a igreja se o protestante viu que a igreja católica se voltava mais para os ortodoxos eles perguntaram mas e a gente? Então os protestantes fizeram algumas concessões e largaram alguns pontos que estavam incomodando a relação como que dizendo olha aqui senhor Papa nós também estamos aqui por favor dê-nos atenção. Então está evidente cada vez mais que o ecumenismo é uma rua de uma mão só. E nós já vamos ver algumas citações mais. O que o Papa quer dizer com a unidade visível de todas as igrejas? Ele não quer dizer simplesmente diálogos e uma cooperação uma união visível quer dizer que de uma forma organizacional se torna realmente de fato um uma entidade que todos se reúnem em uma só igreja e que as outras igrejas parem de existir. e o segundo ponto que se cristaliza aqui nessa declaração é o sincretismo a cooperação entre e a reunião de todas as religiões e não só as religiões mas também todos aqueles que estão em busca de respostas em outras palavras também os humanistas e os ateus todos eles devem entrar nesse barco e ser reunidos. Esse é o alvo de ser pontificado. Então aqui nós temos dois princípios que são bem importantes mas que são meio contraditórios a questão da unidade e a questão da verdade. Jesus disse em sua oração de São João 17 eu desejo que meus seguidores sejam um. É importante essa unidade dos cristãos essa união Deus quer que eles sejam um. mas apesar disso ele diz também que nós devemos ter a verdade ele diz no mesmo capítulo aliás a tua palavra é a verdade que se deve exaltar na qual todos devem se orientar. Claro que seria bom se tivéssemos os dois unidade e a verdade mas muitas vezes especialmente no diálogo ecumênico esses dois princípios estão lutando pela supremacia. Uma pergunta para vocês o que vocês acham que é mais importante a unidade ou a verdade quando eles se chocam? a verdade por quê? A unidade não é tão importante mas uma outra pergunta o que era mais importante para Lutero? A unidade ou a verdade? Não é muito difícil responder essa pergunta quando ele estava ali na dieta de Worms não é muito longe daqui a igreja católica pediu que ele se retratasse de seus escritos o que ele respondeu? Meus escritos são bíblicos baseados na Bíblia e não vejo nenhuma razão porque eles estivessem errados mas por que eu amo tanto a igreja e não quero que ela tenha nenhuma rachadura nenhuma divisão eu vou retratar-me desses escritos foi isso que ele falou? Não ele falou se eu não sou convencido pela palavra de Deus pela escritura e pela lógica humana eu não posso e não vou me retratar aqui estou de pé não consigo agir diferente que Deus me ajude essas foram suas palavras em outras palavras ele disse que a verdade a palavra de Deus para mim é tão importante que eu levo em conta de que haja uma divisão na igreja porque a igreja não quer se reformar ele queria que ela se reformasse mas a igreja que não quis o objetivo primordial dele era reformar a igreja católica mas a igreja não permitiu que isso acontecesse a igreja ficou atolada ela não aceitou essa nova luz que Lutero apresentou então ele disse que a verdade é tão importante que mesmo que haja uma divisão eu vou permanecer com a verdade mesmo que haja uma divisão dentro da igreja então quer dizer que se houver uma unidade na qual a verdade tem uma importância secundária então se tem no final uma unidade às custas da verdade quer dizer que se tem que esconder a verdade debaixo do tapete não dar mais ênfase na verdade o melhor seria esquecer esses pontos doutrinários então esses pontos de doutrina se deve deixar de lado e só dar ênfase nos pontos que se tem em comum então a verdade é exprimida para o lado então no final se tem uma unidade às custas da verdade se temos uma unidade às custas da verdade se tem uma unidade que não é bíblica o livro de Apocalipse diz e nós vamos ver isso mais tarde de que no final vai haver uma unidade que não é de Deus temos uma unidade dentro do povo de Deus mas também uma unidade daqueles que se uniram para lutar contra a verdade uma unidade anti-divina então o problema está que se o ecumenismo quer fazer uma unidade às custas da verdade ela vai acabar estando unida tendo uma unidade que é contra Deus que está lutando contra Deus como que então vamos poder atingir uma unidade a não ser pelo caminho do ecumenismo do mínimo denominador comum o único caminho que a bíblia nos apresenta é que tenhamos uma unidade através da verdade Jesus disse que o Espírito Santo viria e de que ele nos guiaria a toda a verdade quer dizer que só existe uma verdade uma bíblia um Deus e é na bíblia que Deus deixou registrada a sua verdade mas se só existe uma verdade por que existem tantas opiniões tantos ensinamentos se só existe uma bíblia porque a maior parte das pessoas dos teólogos leem a bíblia com diferentes óculos quer dizer que eles têm as suas doutrinas bem arraigadas em sua mente e com essas definições projetam essas doutrinas sobre a bíblia a liderança católica até confessa e diz nossos ensinos estão acima da bíblia o que nós dizemos é mais importante do que a bíblia diz os evangélicos os protestantes dizem só a escritura somente a bíblia é verdade o dizem mas a maioria deles não pratica isso por isso que eu quero chamar a todos os cristãos a pegar a bíblia lê-la e antes disso depor os óculos de suas próprias doutrinas não é o que uma igreja ensina o que ela diz que é decisivo também não o que a comunidade mundial diz o importante é o que a bíblia ensina e se todos os cristãos se deixam guiar pelo espírito santo quando eles estiverem abertos abertos para eventuais mudanças para aquilo que a bíblia possa lhe dizer eu estou convencido de que então o espírito santo vai conduzir todos à verdade então esta verdade nos vai unir então a unidade vem através da verdade mas para isso faz-se necessário que nos submetamos a Deus e Deus sempre mostra através de sua palavra o que é importante o que é verdade estar abertos para aquilo que Deus nos diz voltemos ao ecumenismo em 2005 houve um encontro em Bari na Itália e ali o bispo Ero Wivinen o líder dos luteranos finlandeses o bispo disse o seguinte eu vou citar aqui nós os luteranos finlandeses queremos fazer parte da igreja católica de Cristo declarou o bispo luterano de Helsinki Ero Wivinen na quarta-feira no congresso eucarístico de Bari em seu discurso sobre o tema do ecumenismo o bispo luterano Wivinen tinha declarado primeiramente que Martinho Lutero nunca teve a intenção de fundar uma nova igreja mas se queria renová-la por isso o grande desejo dos luteranos finlandeses é pertencer à igreja católica de Cristo junto com os nossos irmãos e irmãs católicos oramos para podermos nos tornar um em Cristo o domingo é o dia da ressurreição de Cristo enfatizou ele e a eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo de todo o coração desejo antecipar o dia em que os luteranos e católicos estejam reunificados de forma visível são palavras bem fortes isso não é qualquer pessoa que diz é o bispo líder dos luteranos finlandeses e aliás aqui vemos como que funciona o ecumenismo um dos principais pontos discutidos entre luteranos e católicos nas quais eles não estão unidos é o ponto do sacramento da ceia da santa ceia que no catolicismo é a eucaristia a igreja católica diz que em cada missa Jesus Cristo desce do céu se sacrifica outra vez e que o crente come a sua própria carne a carne de Jesus de verdade os luteranos e com isso os protestantes creem que o pão e o vinho são meros símbolos símbolos da morte de Jesus existem algumas igrejas que pensam diferente mas em geral é isso é interessante ver aqui que nesse discurso o bispo Rui Winen assumiu 100% a teologia católica sobre esse sacramento sobre a eucaristia ele diz a eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo essa é a crença dos católicos de que acontece é a chamada transubstanciação a transformação do pão de santa ceia no corpo real de Cristo e quando ele assume a posição católica ele pode então pedir requisitar que as duas igrejas se unam então se vê aqui que não é a igreja católica que muda e que chega mais perto dos evangélicos mas que são os evangélicos que largam mão de suas posições doutrinárias então pedem agora podemos nos tornar católicos se Martinho Lutero lesse isso o que ele disse aqui ele ficaria pasmo do que os seus representantes aqui estão fazendo outro evento marcante foi que em 2005 tivemos aqui a vigésima jornada mundial da juventude em Colônia na Alemanha o Papa Alemão veio para a Alemanha houve diálogos aqui e aqui na página de internet WDR de 19 de agosto nós vemos o seguinte em um encontro ecumênico Bento XVI disse que o alvo de alcançar uma unidade total entre os cristãos ele elevou a uma prioridade em seu pontificado essa unidade se firma irredutivelmente na igreja católica depois do encontro com o Papa o presidente de conselho da igreja evangélica na Alemanha bispo Wolfgang Huber reconheceu os sinais de progresso no diálogo ecumênico quer dizer que o Papa diz aqui no primeiro parágrafo que a sua primeira prioridade é a união das igrejas ou seja que haja uma só igreja como ela se constitui essa união como se chega a esse ponto diz ele será que é encontrando-se no meio não ele diz que essa unidade se firma aonde na igreja católica em outras palavras ele diz todos devem tornar-se católicos é isso que quer dizer a unidade visível de todos os cristãos e depois disso o bispo Huber diz ele que é o presidente da igreja evangélica na Alemanha fizemos um grande progresso no diálogo ecumênico é incrível ou eles não veem ou eles não querem ver eu quero enfatizar que ao dizer isso eu não quero denegrir nenhuma igreja nenhum cristão existem muitas pessoas sinceras cristãs sinceros mesmo dentro da igreja católica que seguem a Jesus que estão convertidos que estão salvos mas aqui o ponto é o sistema aqui estamos falando sobre as estruturas que vemos o que está acontecendo aqui dentro dessas igrejas em 2011 o papa viajou outra vez para a Alemanha e ele falou no parlamento e houve uma grande discussão sobre se ele poderia se ele teria o direito de falar no parlamento ou não alguns não participaram de protesto porque ele é o líder de uma igreja gigante a igreja maior do mundo e como é que um líder de uma igreja deve falar no parlamento imagina que um líder de uma outra igreja agora venha e peça para falar no parlamento eles vão falar imagina mas aí então houve argumentos dizendo que na verdade o papa não é somente o líder de uma entidade religiosa mas ele também é representante de um estado de um país porque o vaticano é uma entidade política e ele é o líder político do vaticano e é nessa função como líder político desse pequeno estado é que ele tem então a permissão de falar nesse parlamento muito bem ele foi convidado ele veio ele foi ao púlpito e ele começou a sua fala e qual foi a sua primeira frase a primeira coisa que ele falou foi eu estou falando a vocês não como líder político do vaticano eu falo a vocês como líder da igreja católica o líder dos cristãos e ele então fez um discurso do que nós católicos queremos que vocês como políticos façam essa foi a nota tônica de suas palavras nesse discurso e aqui ficou evidente que ele tentou unir a igreja com o estado ele conhecia essa discussão que houve antes de ele vir e isso foi evidentemente uma provocação ele em seguida então teve um encontro com os representantes evangélicos luteranos e eles então disseram entre eles estamos expectantes para ver qual vai ser o presente que o Papa nos vai entregar e com o presente eles queriam dizer qual vai ser a concessão que o Papa vai fazer no diálogo ecumênico e quando eles se sentaram quais foram as suas palavras temos aqui o mal entendido eu não trouxe nenhum presente vocês estão esperando em vão receber um presente a igreja permanece em sua posição nós podemos conversar juntos mas um presente eu não vou dar a vocês quer dizer que a igreja católica não dá nenhum passo para aproximar-se dos luteranos dos evangélicos em geral e em seguida os protestantes tentaram esconder camuflar a sua decepção dizendo bom pelo menos foram bons sinais que o Papa emitiu aqui mas no conteúdo na verdade não houve nada de progresso antes de ontem tivemos uma audiência com o Papa os finlandeses parece que eles estão na frente nesse diálogo ecumênico os luteranos e aqui diz na página do Zenit diante de ontem tendo em vista a semana de oração por unidade dos cristãos ele, o Papa mencionou a paciência que é necessária até que uma unidade visível das igrejas cristãs esteja recuperada tal espera paciente com oração cheia de esperança nos transforma e nos prepara para a unidade visível quer dizer o Papa sempre menciona essa unidade visível que ele deseja que ele quer ver que ele pede ele diz que os cristãos devem falar com uma só voz porque o mundo está se tornando cada vez mais secular por isso a igreja deve se unir porque quando se fala o mundo deve ser uma voz só e os que se expressam mais no mundo naturalmente na parte da religião é a igreja católica então aqui vemos refletido quão longe já chegou o ecumenismo e como tudo se está movimentando e a pergunta é por que que os evangélicos estão mudando tanto estão fazendo tantas concessões frente ao catolicismo antigamente eles tinham a sua posição e não a largavam isso radica daí que nos últimos 100 anos houve mudanças no mundo evangélico é que a teologia de Bultmann o método histórico crítico que também é chamado de teologia liberal se tem infiltrado cada vez mais nessas igrejas e se torna cada vez mais visível de várias formas diferentes e com isso a posição de uma igreja o seu fundamento está enfraquecido quer dizer que eles não tem mais esse fundamento seguro antigamente eles tinham a bíblia como base e tentavam viver o que dizia a bíblia mas hoje já não eles questionam cada vez mais a posição bíblica e com isso as suas próprias posições se tornam cada vez mais diluídas e quanto mais esponjosa a sua teologia mais posições diferentes eles podem também aceitar esses são os desenvolvimentos que se podem reconhecer aqui por outro lado nós temos o sincretismo vamos dar uma olhada o sincretismo como eu disse é um movimento que tenta unir unificar as religiões mundiais as grandes religiões do mundo em 1986 tivemos as orações pela paz mundial em Assisi e é interessante se pode ver até no Youtube essas orações que se repetem em um ciclo regular como os representantes de todas as religiões chegam ao Papa ele está sentado sobre a sua cadeira sobre o seu trono eles vêm se inclinam perante ele lhe trazem presentes se pode ver claramente aqui quem é o centro nessas orações pela paz é o Papa que é o centro ele que tem o maior status desde 1990 temos aqui o projeto Ética Mundial começou bem pequeno com Hans Künn Hans Künn é teólogo um teólogo católico ele vive na Suíça e ele antigamente era um colega de Josef Ratzinger o atual Papa estudaram juntos teologia em Tübingen eles se revezavam mas no ano de 68 tivemos ali uma grande mudança os dois na verdade nessa época eram teólogos relativamente modernos os dois queriam reformar a igreja queriam adaptar a igreja ao mundo atual e quando veio a revolução de 1986 Ratzinger disse se isso é o mundo atual moderno nós não podemos adaptar a igreja a esse mundo isto é muito grave o que está acontecendo aqui Ratzinger então mudou a sua posição ele se tornou um heartliner um conservador teólogo bem estrito e Künn permaneceu um teólogo liberal os seus caminhos se separaram Künn no interino criticou ao Papa também criticou a sua pretensão à infalibilidade com isso ele perdeu a licença de ensinar Hans Künn houve dificuldades Ratzinger seguiu a sua carreira ele se tornou cardinal foi para Roma ele se tornou o chefe da congregação cristã que é a entidade sucessora da inquisição e naturalmente foi eleito em 2005 para ser o próximo Papa e com isso o caminho dos dois está bem separado o Papa Ratzinger Ventus XVI conservador e Hans Künn muito liberal mas Hans Künn desenvolveu um projeto no qual ele diz nós temos que juntar todas as religiões do mundo criar uma unidade entre as religiões e é aí que entra o projeto ética mundial e aqui diz nesse livro Documentation Zumbert Ethos ética mundial não é um novo paradigma e muito menos o domínio de uma religião em detrimento de outras com uma ética mundial nos referimos a um compromisso baseado em um consenso de valores obrigatórios que seja considerado como padrão para decisões políticas e econômicas a tese de uma ética humana universal de Hans Künn e seu daí proveniente projeto ética mundial tem tido ampla repercussão em umas palavras Künn diz o seguinte a maioria das guerras que há no mundo são guerras com motivos religiosos então temos que ver que as religiões se encontrem para diálogo e que vejamos aí aonde que essas religiões podem encontrar algum consenso encontrar o mínimo denominador comum e esse mínimo denominador comum são os pontos nos quais todas as religiões têm em comum em questões morais éticas fundamentais como por exemplo o princípio de amor ao próximo tolerância são valores fundamentais que se encontram aqui nessa documentação direitos humanos e a segunda argumentação dele aqui é que se vai haver um governo mundial esse governo vai ter leis e essas leis terão que se basear em algumas normas éticas e morais e quais vão ser essas normas é difícil o ocidente Europa Estados Unidos e todo o ocidente tem as suas leis baseadas em que ética constrói as leis baseadas nos valores cristãos os dez mandamentos os dez mandamentos são a base para as nossas leis pelo menos aqui na Alemanha as leis que se tem no oriente médio Irã Iraque Arábia Saudita sobre o que que elas estão baseadas estão baseadas sobre a Sharia ou seja os princípios muçulmanos e a China quais são os princípios éticos deles o Japão eles também tem as suas religiões Shintoísmo Taoísmo quer dizer que as leis de um país se orientam na religião desse país e para ter um governo mundial no que que as leis desse governo vão se orientar sobre qual religião vamos basear essas leis sobre a religião cristã sobre a religião muçulmana budista se se pegasse uma certa religião todas as outras iriam dizer mas por que que não a nossa então Kün aqui raciocina que deve-se formar essa ética mundial que é o denominador que todas as religiões tem em comum e sobre essa ética mundial se pode basear então essa nova ordem mundial o novo governo mundial e por isso que ele se refere aqui a um compromisso e a valores obrigatórios quando que um compromisso se torna obrigatório quando que algo se torna obrigatório quando se torna uma lei ou seja ele implica aqui que essa ética mundial deve ser o fundamento deve ser aplicado às leis mas aqui temos um problema fundamental que ele tenta unir igreja e estado se esse governo mundial emitir leis que se baseiam nessa ética mundial então esses fundamentos religiosos que são definidos aqui o que é bom o que é ruim é transferida a toda a humanidade aliás existem palestras interessantes do que está aí no fundamento dessa ética mundial palestras de Nicola Taubert e ali podemos ver que os princípios fundamentais dessa ética na verdade são princípios humanistas da revolução francesa e esses princípios predizem que a moral da humanidade é determinada por aquilo que a maioria das pessoas creem não mais se diz que temos aqui padrões bíblicos ou de algum outro lugar mas que a lei deve se orientar e basear naquilo que a maioria das pessoas diz mas sabemos que nem sempre a maioria das pessoas está correta então pode ser que haja uma ditadura da maioria e a liberdade de consciência esteja em perigo porque leis religiosas são porque se emitem leis que se baseiam naquilo que a maioria das pessoas acham que é correto e que reprime as minorias em 1993 tivemos o parlamento mundial das religiões na verdade o primeiro deles aconteceu em 1893 em Chicago exato cem anos depois houve um novo parlamento mundial das religiões que também aconteceu em Chicago ali se reuniram 6.500 pessoas publicaram então uma declaração sobre esse projeto da ética mundial baseada na declaração de direitos humanos da ONU de 1948 e eles então disseram o nosso mundo passa por uma crise fundamental uma crise da economia mundial da ecologia mundial e da política mundial não haverá uma nova ordem mundial sem uma ética mundial esse projeto da ética mundial ou Welt etos se tornou uma fundação a fundação Welt etos ou ética mundial primeiro havia um escritório só na Suíça mas no índice temos escritórios em todo o mundo onde todas as religiões fazem parte de negociações onde elas participam nesse diálogo em abril de 2001 o senhor Kim fez uma palestra em frente da ONU e foi bem interessante nesse discurso ele mencionou que no século XX nós perdemos três chances para uma nova ordem mundial e com isso ele quer dizer um governo global em 1918 depois da primeira grande guerra mundial por causa da economia europeia ele então diz que poderia ter sido erigida uma nova ordem mundial em 1918 mas por causa da política fraca e da economia europeia não foi possível em 1945 por causa do estalinismo quer dizer que houve uma outra oportunidade para erigir uma nova ordem mundial mas o estalinismo ou o comunismo impediu que isso acontecesse e a terceira oportunidade foi em 1989 depois da reunificação e da guerra do golfo por causa da falta de uma visão e essa palestra foi feita justo numa época em que se falava muito sobre esse assunto estavam-lhe presentes os principais políticos do mundo Bush o pai Cole Mitterrand todos falavam sobre uma nova ordem mundial mas ela não veio ele então disse que poderia ter vindo mas não veio eu mesmo estou convencido de que essa nova ordem mundial não virá quando os homens querem porque se reconhece que constantemente eles tentam institui-la mas ela vai vir quando Deus o permitir quando Deus diz nós precisamos de tempo ainda ele simplesmente o impede Deus sempre tem a sua mão envolvida no que acontece aqui nesse mundo então Kuhn continua o nosso grupo o projeto ética mundial propõe uma visão tal de um novo paradigma de relações internacionais que também considera a participação de novos atores no palco global em nossos dias as religiões reaparecem como atores na tribuna global a globalização precisa de uma ética global o que ele diz aqui que as religiões terão mais influência no cenário global e aqui temos outra vez a combinação entre a igreja entre as religiões e o Estado e sempre quando esses dois se juntam temos problemas por quê? porque o Estado emite leis que tem caráter religioso então as consciências individuais são forçadas tudo que tem uma aparência ou a essência de uma combinação entre a igreja e o Estado é perigoso mas é justo isso que está acontecendo no momento com o projeto ético mundial ele continua não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões não haverá paz entre as religiões sem diálogo entre elas e não haverá diálogo entre as religiões sem padrões éticos não haverá um sobreviver de nosso globo em paz e justiça sem um novo paradigma de relações internacionais sobre a base de padrões éticos e ele diz aqui o que é óbvio que melhor dialogar entre as religiões do que guerrear-se mutuamente não há dúvida de que isso está correto mas isso não implica necessidade de erigir essa ética global aonde todos vão concordar e ainda mais se vai impor isso sobre todos os habitantes do mundo porque quem garante que esse novo governo mundial um dia não vai emitir leis de cunho religioso que possam estar em antagonismo com Deus ou com os dez mandamentos então estamos de volta na Idade Média aonde existiam leis que punham na mira um certo grupo de pessoas e obriga as pessoas a seguirem as suas visões as suas convicções religiosas 2005 encontro do Papa Bento XVI e Hans Kühn em Castel Gandolfo os dois se encontraram logo depois de o Papa ter assumido o seu posto porque tanto o Papa como Hans Kühn os dois queriam unificar as religiões mundiais apesar de que teologicamente eles diferem muito mas nesse ponto eles tinham algo em comum e naturalmente nesse encontro eles falaram sobre a ética mundial e em 2009 eles erigiram um manifesto econômico da ética mundial onde eles então instruíram a todas as empresas do mundo a se orientarem nessa ética mundial vamos dar agora uma olhada mais detalhada nas perspectivas desse novo governo mundial na última palestra nós já demos uma olhadela nesse assunto e agora eu quero apresentar algumas citações que mostram de uma forma bem mais clara o que se diz e o que se pede aqui desse governo eu começo com uma citação de Malachi Martin um jesuíta católico que foi assessor de diversos papas e ele foi um insider ele então conhecia o sistema do papado por dentro em 1990 ele deu essa entrevista o jornalista perguntou você está afirmando que o papa busca um governo mundial em uma forma que nunca existiu a sua resposta foi primeiro temos que fazer uma correção nisto que estamos afirmando ele não está buscando mas ele diz que o governo mundial virá estejamos prontos ou não este é o caminho que a economia mundial está trilhando e esta é a direção na qual está indo a concordância entre as nações e por isso é que ele diz que pretende estar no centro das alianças governamentais e das novas estruturas que são erigidas haverá a necessidade de um órgão supervisor que de fato vai equivaler a um governo como nunca poderíamos imaginar sobre esta terra será um governo político religioso não um governo político nacionalista nele ele quer ser um ministro da religião mas ele pretende ser mais do que isto seu desejo é ser uma espécie de patriarca quer dizer Malachi Martin aqui diz que o papado quer juntamente com a população mundial erigir um governo político religioso e o papa quer se ver nele o ministro da religião ele na verdade quer ser mais do que isso em toda a história Malachi Martin alguns fatos sobre ele ele foi jesuíta de 1939 a 1964 foi consultor de vários papas morreu em 27 de julho de 1999 sob circunstâncias misteriosas alguns dizem que ele foi assassinado e quando ele morreu ele estava escrevendo o seguinte livro tinha o título como a igreja católica será parte da nova ordem mundial esse livro nunca chegou a ser publicado porque ele morreu antes da publicação interessante ver é a data na qual ele deu essa entrevista ele a deu no outono do hemisfério norte de 1990 interessante ver que Hans Kuhn disse que em 1990 deveria vir a nova ordem mundial mas ela não veio e eu penso que Malachi Martin deu essa entrevista porque ele acreditava que está a ponto de ser instituída essa nova ordem mundial e que ele tinha autorização de publicar essa notícia que vinha bem do interior do Vaticano mas não veio e aí vemos que as aspirações do papado estão sempre indo nessa direção mas é Deus que permite o momento exato aqui uma outra citação aliás você pode encontrar citações assim em volta e meia na mídia se se mantém os olhos abertos eu escolhi alguns mais importantes um de Gideon Rachman ele é redator da Financial Times um dos diários econômicos mais famosos em dezembro de 2008 ele escreveu eu nunca criei que existe um complot secreto da ONU de tomar posse dos Estados Unidos mas pela primeira vez na minha vida eu creio que a formação de um novo governo mundial é possível um governo mundial conteria mais que uma cooperação entre nações seria uma unidade que apresentaria propriedades estatais fundamentadas na lei a União Europeia já estabeleceu um governo continental para 27 países ela tem um supremo tribunal uma moeda única milhares de páginas de leis uma administração civil e a possibilidade de enviar soldados será que o modelo europeu funcionaria em âmbito global? existem três razões para crer que poderia ser assim em primeiro lugar está ficando cada vez mais claro que os difíceis temas que preocupam os governos nacionais são de natureza internacional aquecimento global crise econômica mundial e a luta global contra o terrorismo segundo é tecnicamente possível Geoffrey Blaine um historiador australiano escreveu pela primeira vez na história da humanidade um governo mundial é possível o terceiro ponto uma mudança no clima político mostra que um governo mundial poderia ser estabelecido em breve a crise financeira e a mudança climática impelem os governos nacionais a uma solução global parece que tudo está pronto pela primeira vez desde que o Homo Sapiens rabiscou em alguma parede de caverna temos a oportunidade de dar sérios passos em direção a um governo mundial este será um processo doloroso na própria União Europeia a ideia de um governo internacional não é bem vista a expansão da União Europeia é rejeitada pelo povo quando apresentada em eleições assim o progresso seria mais rápido se os acordos fossem feitos por tecnocratas e políticos sem consultar a população por isso um governo mundial só pode ser efetivo se for antidemocrático e aqui vemos para onde vai a viagem ele diz então que para ter um governo mundial em algum lugar temos que ter algum modelo de referência ele diz que esse modelo é a União Europeia a Europa e na Europa já vemos como temos leis ultranacionais um governo superior um super estado por assim dizer que exerce o seu poder mas se nós perguntarmos a população primeiro que vai demorar muito tempo e em segundo pode ser que eles o rejeitem já tivemos casos em que a população de países como a Dinamarca ou a Irlanda foi consultada e o que eles disseram? não se um país diz não nós não conseguimos avançar então se parou de consultar a população nós tomamos decisões aqui entre nós na esfera política e aí se avança temos que ignorar a população e nós tecnocratas e políticos poderemos então trabalhar sem impedimentos tem que ser antidemocrático e antidemocrático significa em as palavras uma ditadura tem que haver uma ditadura e quem garante que esta ditadura que está em perspectiva não emitiria leis que a população nem deseja nós vimos ontem que as oligarquias financeiras tem tanta influência são eles que ditam as regras que são eles que determinam a política e a influenciam fortemente David Rockefeller escreveu em seu livro Memoirs de 2002 ele diz aqui nós os Bilderberger aliás os Bilderberger já não são mais uma sociedade secreta eles trabalham publicamente até na mídia normal é relatado sobre eles nós os Bilderberger agradecemos os relatores-chefe do Washington Post do New York Times da revista Time e de outras grandes publicações eles participaram em nossos encontros e respeitaram a promessa de confidencialidade por quase 40 anos para nós nunca seria possível desenvolver um plano para o mundo se estivéssemos à luz do público mas o mundo agora está em um caminho complexo e preparado para um governo mundial o que ele diz aqui? que eles prepararam por 40 anos de uma forma secreta um governo mundial e eles tinham com eles os redatores-chefe dos exponentes da mídia mundial e todos eles mantiveram isso em nível confidencial nos últimos 40 anos ele diz que se tivéssemos trabalhado em público não seria possível porque o público não teria compreendido isso uma pergunta quando que eles começaram com isso a preparar esse governo mundial? esse livro foi publicado em 2002 e ele diz que já há 40 anos eles já o fizeram então quando se faz essa subtração 2002 menos 40 se chega em 1960 e dois vocês se lembram da citação que eu li na última palestra? em 62 houve uma outra entidade que disse que temos que preparar um governo mundial a saber o segundo concílio do Vaticano a igreja católica disse em 62 no segundo concílio do Vaticano nós temos que preparar uma autoridade mundial um governo global que esteja dotada de poderes que seja reconhecida por todos e que guie esse mundo a novos rumos quer dizer que se em 1962 o Vaticano começou já a trabalhar nesse governo mundial e se nesse ano também os Bilderberger começaram a trabalhar nesse âmbito é bem provável que cada um desses dois não tenha feito de uma forma independente e se Malachi Martin diz que entre o papado e os governos existem acordos para um governo mundial político religioso a pergunta é de onde vem essa relação esses acordos eu penso que desses encontros desses diálogos que existiram que não se desenvolveram à luz do público e agora uma citação que mostra o porquê desta crise econômica desta crise de dívidas qual é o transfundo dessa crise financeira David Rockefeller disse em 1994 perante a Comissão Econômica das Nações Unidas estamos perante o começo de uma mudança radical mundial tudo o que precisamos é uma crise bem grande e as nações irão aceitar a nova ordem mundial porque ele diz isso que a nova ordem mundial que o novo governo não vai simplesmente florescer assim no dia a dia que vamos acordar e de repente aí está o governo mundial não ninguém iria participar disso mas mudanças vêm através de crises pequenas crises levam a pequenas mudanças grandes crises levam a grandes mudanças e a instituição de um governo global é uma mudança tão grande como nunca houve na história desse mundo então para a instituição de um governo mundial se precisa de uma crise tão grande como nunca houve também sobre a face dessa terra por isso que estou convencido de que essa crise na qual estamos agora que ele pronunciou em 1994 que ela foi planejada sistematicamente como pelo fato de ter emitido leis que deixassem os mercados mais à vontade para que os mercados das bolsas de valores pudessem explodir para que atingissem níveis astronômicos e depois houvesse um colapso e vemos que essa crise já é grande e ela vai ainda aumentar a sua dimensão e eu penso que atingirá proporções tais que as nações irão por fim aceitar essa nova ordem mundial eu penso que até mais do que o necessário o que ele diz aqui é que eles devem induzir uma situação tal que as pessoas aceitem de bom grado essa nova ordem mundial se amanhã se dissesse vamos fazer uma nova ordem um novo governo mundial se perguntaria por que é muito melhor sem ela quer dizer que eles vão intensificar a crise para que ela chegue a tal ponto para que finalmente a humanidade diga todas as pessoas vão dizer isso a única solução que nós temos é um governo mundial precisamos desse governo global para sair de todo esse dilema na qual estamos atolados é um passo lógico erigir esse governo mundial e quem for contra esse governo mundial é contra a solução dos problemas mundiais é contra a erradicação do terrorismo do aquecimento global na verdade é contra a paz global e quem é contra a paz global esse é perigoso esse tem que ser eliminado eu penso que essas são as estruturas que se reconhecem e que estão sendo erigidas eles não vão eles mesmos erigir essa nova ordem mundial mas que eles vão manipular o transfundo econômico de uma forma tal que saia o resultado justo o resultado que eles estão desejando naturalmente nós vemos que nem sempre dá certo eles já tentaram por três vezes instalar esse governo mundial se eles vão conseguir nessa tentativa ninguém sabe mas tudo indica de que a crise na qual estamos vai se aguçar tanto e que mais cedo ou mais tarde haverá um colapso e quando houver esse colapso econômico financeiro então virá a nova ordem mundial eu penso que é justo isso que também diz a profecia bíblica e esse é o terceiro ponto que nós queremos ver nessa palestra o que diz a profecia bíblica qual é o pano de fundo que nós temos aqui nessa descrição ontem nós já demos uma pincelada mas hoje vamos mais a fundo e especialmente o que nós temos que ver com isso quais são as consequências para nós quais são as implicações para nós nós vimos na palestra anterior a imagem de Daniel 2 com os diferentes metais ouro, prata, cobre, ferro e ferro e barro e nós vimos que os pés de ferro e barro representam um governo político-religioso que será estabelecido nos fins dos tempos que vai se unir se mesclar por um pouco de tempo e que depois se vai separar hoje vamos dar uma olhada em duas outras pequenas unidades sobre o Apocalipse eu digo que se alguém pega alguma pequena parte de Daniel ou de Apocalipse e constrói toda uma teoria em cima dessa pequena parte isso é altamente problemático nós temos diferentes cadeias proféticas na profecia bíblica que sempre começam com o tempo do próprio profeta na época de Daniel era a Babilônia e essa cadeia continua ininterruptamente até o final dos tempos como nós vimos ontem Babilônia, Medo-Pérsia Grécia, Roma e os reinos divididos e essas cadeias nós temos em diferentes níveis Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 e caso realmente no final dos tempos aparecer uma tal união político-religiosa mundial nós devemos encontrar isso em outras cadeias proféticas bíblicas e nós vamos dar justa uma olhada nisso em primeiro lugar Apocalipse 13 a imagem da besta isto ainda está no futuro e para isso nós lemos Apocalipse capítulo 13 versículos 14 a 17 se referindo a segunda besta que subiu da terra diz e engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem a besta que receberam a ferida da espada e viviam e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome aqui fala sobre a imagem da besta que é erigida quem é essa segunda besta no momento não é tão importante se você quer saber quem é a segunda besta procure séries em vídeo de apocalipse do pastor Luiz Gonçalves e você vai conseguir descobrir e ter ajuda para quem é essa segunda besta essa imagem é futura e quando falamos sobre predições sobre o futuro temos que ser muito cuidadosos porque alguns fizeram predições que não se cumpriram porque eles interpretaram as profecias de uma forma errônea por isso que quando se trata do futuro temos que mostrar somente os princípios as principais características e propriedades e dizer que o que virá terá essas características e aqui nesta imagem da besta nós temos três características em primeiro lugar essa imagem da besta deve ser adorada e se ela é adorada podemos concluir que se trata de um poder religioso adoração é um ato religioso é um poder religioso em segundo lugar aqui descreve que esse poder irá conduzir a todas as pessoas a aceitarem praticar essa adoração e quem não aceita essa marca não pode nem comprar nem vender quer dizer que eles vão emitir leis que não se pode comprar nem vender quem não aceitar essa marca ou essas leis que são emitidas que induzem o povo quem não segue essas instruções será cortado economicamente falando quer dizer quem pode emitir leis o estado a política então se trata de um poder político então aqui já temos um poder religioso e um poder político e aqui diz que o seu poder tem um alcance mundial quando fala sobre grandes e pequenos ricos e pobres livres e servos isso indica um alcance global que todos vão seguir esta entidade e participar dela então nós temos aqui as três características dessa imagem da besta como essa entidade será chamada qual será o seu nome como será a estrutura não está escrito aqui nós não sabemos mas nós podemos como em Daniel 2 chamá-la de um governo mundial político-religioso nós tivemos ali as mesmas características o barro poder religioso o ferro poder político-estatal e em Daniel 2 o tema ali era poder mundial as mesmas três características que Apocalipse 13 quer dizer que esta besta esta imagem da besta está correspondendo ao tempo dos dedos dos pés de Daniel capítulo 2 nós temos aqui a imagem de uma besta nós não temos a besta propriamente dita existe também uma segunda dica de como podemos concluir de que se trata de um poder político que é uma besta em profecia que a profecia geralmente é feita em símbolos tem que se perguntar sempre onde esse símbolo é esclarecido interpretado o princípio fundamental é a Bíblia se explica a si mesma se queremos saber o que significa esse ou aquele símbolo na Bíblia temos que usar a própria Bíblia que vai decifrar o significado desse símbolo e o símbolo besta é explicado em Daniel 7 versículo 17 estes grandes animais que são quatro são quatro reis que se levantarão da terra quer dizer uma besta um animal significa um poder político e aqui nós temos uma besta também que é mencionada desde o começo do capítulo 13 de Apocalipse e esta segunda besta cuja origem já está no passado erige aqui a tal da imagem da besta quer dizer que se a besta é uma força política a imagem da besta também deverá ser uma força política porque esta imagem é feita à semelhança da besta e esta besta reúne em uma só estrutura elementos políticos e elementos religiosos a própria besta também é adorada temos aqui o âmbito religioso e tem o poder de perseguir e de forçar pessoas a aceitá-las ou seja emite leis esta besta é um poder que já no passado reuniu esses dois elementos religioso e político e a mesma coisa vai acontecer outra vez no futuro de que poder político e religioso são juntados então se compõe uma estrutura de um estado que tem caráter religioso que emite leis religiosas e que tem influência no mundo inteiro poder no mundo inteiro então esta entidade religiosa vai emitir leis que tem poder em todo o mundo faz com que certas pessoas não podem nem comprar nem vender em outras palavras o que nós já tivemos na idade média de que existiam leis religiosas e quem não as cumpria era perseguido reaparecerá no fim dos tempos virá esse poder que emitirá leis religiosas que estarão contra as leis de Deus e a consequência é que existem grandes problemas naturalmente quando somos fiéis a Deus então nós temos a promessa bíblica de que Deus estará conosco de que Ele estará ao nosso lado nos tempos bíblicos sempre houve épocas em que o povo de Deus foi perseguido que sofria pressões em cima dele e justo nesse tempo se vê mais claramente como Deus protegeu e guardou o seu povo nós vamos ver agora uma outra cadeia profética onde isso se torna ainda mais claro e ela se encontra em Apocalipse 17 Babilônia é um tema bem relevante no Apocalipse é o tema central de toda a segunda metade do Apocalipse por quê? porque a Babilônia que é descrita como uma instituição um poder que vai perseguir o povo de Deus que vai causar estragos que vai estar contra Deus e que será julgada por Deus e na qual a maioria das pessoas vão participar vejamos um pouco mais em detalhes a prostituta Babilônia a pergunta por que é importante saber quem ou o que é Babilônia para isso vamos ler aqui Apocalipse 14 e 8 Apocalipse 18 1 a 5 e outro anjo seguiu dizendo caiu caiu Babilônia aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamou fortemente com grande voz dizendo caiu caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e cobriu de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias e ouvi outra voz do céu que dizia sai dela povo meu para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela até aqui vai o texto de Apocalipse 14 versículo 8 e 18 1 a 5 em primeiro lugar o texto diz que ainda há filhos de Deus em Babilônia porque Deus diz sai dela povo meu povo meu significa são pessoas que pertencem ao povo de Deus que são filhos de Deus quer dizer que existem pessoas ainda que estão em Babilônia que são filhos de Deus em segundo lugar Deus quer que seu povo saia de Babilônia que abandonem Babilônia por quê? porque quem permanecer em Babilônia se perderá porque diz que os pecados de Babilônia chegam até o céu e quem permanece em Babilônia será cúmplice de seus pecados e sobre eles cairão as pragas de Deus e estarão perdidos e estará baixo a maldição de Deus por isso é tão importante sabermos e reconhecermos quem é Babilônia ou o que é Babilônia e quem é que deve sair dela existem muitas pessoas que são fiéis a Deus que seguem a Deus que vivem com ele e que devem saber se eles estão emergidos em Babilônia ou não e como deverá ser esta saída para descrever Babilônia os princípios e os transfundos vamos ver então três situações diferentes onde Babilônia aparece primeiro a torre de Babel em Gênesis isso aconteceu logo depois do dilúvio em segundo lugar o império reino neobabilônico e em terceiro lugar a prostituta Babilônia do fim dos tempos comecemos com a torre de Babel aqui temos a origem do nome Babilônia de onde ela vem e se em Apocalipse é usada essa imagem de Babilônia isso é um símbolo evidentemente e nós temos a chamada tipologia onde na Bíblia já aparece essa imagem de onde nós podemos fazer certas transferências e aplicações ao sistema que haverá no fim dos tempos aqui nós encontramos as seguintes afirmações de Gênesis capítulo 10 versículos 8 a 10 e capítulo 11 versículo 1 a 9 e Cuxa gerou a Nimrod este começou a ser poderoso na terra e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor é por isso que se diz como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor e o princípio do seu reino foi Babel Ereque Acade e Cauné na terra de Sinar e era toda terra de uma mesma língua e de uma mesma fala e aconteceu que partindo eles do oriente acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros eia façamos tijolos e queimêmos-los bem e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal e disseram eia edifiquemos nós uma cidade uma torre cujo cume toque os céus e façamos-nos um nome para que não seremos espalhados sobre a face de toda a terra então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e o Senhor disse eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua e isto é só o começo e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer vamos pois desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade por isso se chamou o seu lugar Babel porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra esta é a história as pessoas querem construir uma torre até o céu Deus confunde as línguas e eles têm que parar de construir e se dispersam sobre toda a terra a palavra Babel vem do hebraico Balau que significa confusão por isso que dizia no texto foi ali que Deus confundiu a língua das pessoas por isso que este lugar se chama Babel de confusão mas também significa no akádico Babel Bab portal e El que é a abreviação de Elohim Deus ou seja portal divino e o portal era sempre nessa época o lugar onde estava instituído o governo o prefeito ou a administração municipal quem se sentava junto ao portão era esse que governava a cidade e como diz aqui que eles queriam construir uma torre Babel uma torre até o céu eles queriam ser o próprio Deus colocar-se acima de Deus por que que eles construíram a torre aliás por diferentes motivos em primeiro lugar aqui diz que eles queriam fazer-se um nome o que significa fazer-se um nome significa que eles queriam se exaltar eles não queriam se submeter a Deus eles queriam se colocar a si mesmos numa posição mais elevada porque logo antes nós tínhamos tido o dilúvio e eles estavam bem conscientes desse fato do porquê do dilúvio e eles então disseram vamos fazer uma torre para que se Deus enviar outro dilúvio então não importa vamos ser independentes de Deus não importa se haverá dilúvio ou não aqui vamos estar seguros era em essência uma rebelião contra Deus toda a humanidade se uniu se pôs contra Deus e queria se tornar independente de Deus com as suas próprias medidas essa torre de Babel tem três características primeiro que eles estão bem unidos eles têm uma união eles tinham um objetivo em comum construir a torre e se rebelar contra Deus em terceiro lugar eles tinham um meio de comunicação em comum e eles alcançaram até que muito e Deus diz agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer em outras palavras quando as pessoas se unem quando eles perseguem o mesmo ideal e quando tem um só meio de comunicação então eles conseguem atingir esse objetivo e Deus diz eu tenho que intervir aqui para prevenir isso e Deus intervém o que ele faz ele destrói o seu meio de comunicação que eles têm em comum e eles não mais conseguem se comunicar tem que parar a construção e cada um vai para um lugar diferente quer dizer temos aqui que a humanidade se une se rebela contra Deus e Deus então intervém o mesmo nós temos também no final dos tempos o que eles começaram a fazer naquela época e não puderam terminar porque Deus o impedira eles tentarão terminar no final dos tempos que a humanidade se unirá que se rebelará contra Deus que vão emitir leis que serão contra o próprio Deus que avançarão contra Deus terão unidade o mesmo objetivo e o meio de comunicação em comum já se vê hoje que as culturas são cada vez mais padronizadas uma globalização em todas as facetas política econômica e religiosa tudo está relacionado com esta união que a humanidade deve ter no final dos tempos Deus interveio e destruiu tudo e o livro de Apocalipse nos diz que no final dos tempos haverá também essa estrutura da torre de Babel claro que não uma torre física mas da parte do conceito da filosofia que Deus também terá que intervir e que Deus terá que destruir esta obra da humanidade em segundo lugar o reino neobabilônico de Nabucodonosor nós vimos nós já lemos que Nabucodonosor teve esse sonho e ficou sabendo qual era o plano de Deus para a humanidade e o reino Nabucodonosor ele foi um passo mais longe e erigiu a sua própria estátua inteiramente de ouro de cima abaixo e ele deu uma certa ordem que nós encontramos em Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 versículos 1 4 5 e 6 o reino Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados levantou-a no campo de dura na província de Babilônia e o arauto pregoava em alta voz ordena-se a vós ó povos nações e línguas quando ouvires o som da buzina da flauta da harpa da sambuca do saltério da gaita de foles e de toda espécie de música prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado e qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente Babilônia o império neobabilônico o rei Nabucodonosor mandou erigir esta estátua aliás por que ela foi erigida o rei tinha instituído uma nova religião uma nova religião mundial e ele já sabia que a maioria das guerras que se travam são guerras por motivos religiosos e ele também sabia que eu não posso impor a minha religião sobre todos os povos não funciona vários já o tentaram mas fracassaram então ele disse eu vou seguir um novo caminho a saber eu crio uma nova religião uma nova imagem e cada nação pode manter a sua religião mas todos devem vir de todas as nações que Babilônia tinha conquistado havia representantes então vieram os príncipes prefeitos governadores capitães juízes tesoureiros conselheiros todos vieram e o rei disse vocês podem conservar a sua religião mas além da vossa religião vocês devem aceitar a minha essa nova religião e essa religião irá unir todo o mundo e com isso teremos paz porque se todos têm a mesma religião então haverá paz e quem se opõe a paz mundial esse é perigoso e ele vai parar no fogo ardente tem que ser removido então ele instituiu essa nova religião global todos deveriam se ajoelhar quem não adorasse teria que morrer seria morto os três amigos de Daniel também estavam nessa reunião e eles não se prostraram por que não? eles poderiam ter fingido eles poderiam ter amarrado seu cadarço por exemplo e fazer de conta que eles também tivessem se prostrar mas eles não fizeram eles conscientemente permaneceram de pé mostrando assim a todos nós não estamos participando nisso por que? porque esta lei que se tinha erigido aqui se colocava contra a lei de Deus porque Deus tinha dito em sua lei nos mandamentos em primeiro lugar nós não deveríamos ter outros deuses e em segundo não prostrar-se perante nenhuma imagem em adoração eles não iriam quebrar esses mandamentos daí que eles disseram nós não vamos participar nisso eles ficaram fiéis eles ficaram em pé o rei o governante de todo mundo todos se prostraram mas só eles não e qual foi a consequência? eles foram lançados na fornalha ardente interessante notar aqui a descrição da cena quando eles comparecem perante o rei eles são levados perante o rei o rei lhes diz eu vou lhes dar uma segunda oportunidade eles dizem não é preciso nós não vamos ajoelhar de qualquer jeito se o nosso Deus quiser ele pode nos livrar da tua mão e caso ele não faça mesmo assim nós não vamos nos ajoelhar porque vamos permanecer fiéis ao nosso Deus eles com isso disseram rei nós não estamos em tuas mãos você imagina que nos tem em tuas mãos mas não é assim se Deus quiser que nós sobrevivamos então nós vamos sobreviver e se ele não quiser então vamos morrer mas Deus é quem vai decidir e não você Deus decide sobre a nossa vida e não você e isso foi demais para o rei por quê? porque ele queria ter poder sobre todos também sobre eles e ele ficou tão bravo que mandou que o fogo se aquecesse dez vezes mais o seu calor normal eles foram lançados com toda a fúria para dentro da fornalha ardente e o que Deus fez? de fato os protegeu do fogo então assim Deus mostra com isso quando os meus filhos permanecem fiéis mesmo baixo pressão mesmo quando todo mundo se coloca contra eles eles estão em minhas mãos e Deus decide o que acontece com eles e não os poderosos desse mundo Deus os protegeu da morte uma fantástica história e essa história vai se repetir no fim dos tempos não haverá necessariamente nenhuma imagem física a ser erigida nós acabamos de ler que a imagem da besta será erigida não literalmente mas como um símbolo desse governo mundial político religioso e todos devem adorar esta imagem e quem não adorar será condenado a morte nós temos então o mesmo princípio essa ética mundial que será erigida que será necessária e obrigatória para todas as pessoas e que todos devem seguir e quem não a segue se vai dizer dessa pessoa que ela é contra a paz mundial e essa pessoa deve morrer e em Apocalipse 13 nós lemos que quem não prestar homenagem a esta imagem deverá ser morto a mesma história os filhos de Deus permanecerão fiéis eles não vão participar e Deus vai cuidar deles nós estamos nas mãos de Deus não nas mãos dos inimigos esta é a história fantástica que se repetirá no final dos tempos e o bom é que nós já sabemos qual será o fim desta história por isso que na verdade é fácil tomar essa decisão porque nós já sabemos quem nessa luta terá a vitória final Deus será o vitorioso mesmo que durante a história não pareça agora vamos a prostituta babilônia no tempo do fim nós vamos ver aqui como essas duas imagens essas duas tipologias que nós vimos no final vão se repetir nessa prostituta babilônia em Apocalipse 17 nós temos a descrição dessa prostituta babilônia Apocalipse 17 1 a 6 e 9 e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo-me vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição e na sua testa estava escrito o nome mistério a grande babilônia a mãe das prostituições e abominações da terra e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada esta é a prostituta babilônia isso agora é tudo simbólico como que nós podemos saber a quem ou o que é representado por esta prostituta babilônia com certeza não se refere a babilônia literal que está ali no oriente médio no Iraque mas aqui se refere a um poder que nós temos agora que decifrar a saber em Apocalipse nós temos ali duas mulheres a mulher pura santa limpa em Apocalipse 12 e a mulher apostatada a prostituta de Apocalipse 17 estas duas mulheres se contrastam mutuamente o significado de mulher em profecia nós vemos aqui decifrado em Efésios 5 versículo 31 e versículo 32 Paulo diz aqui por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma carne grande é este mistério digo porém a respeito de Cristo e da igreja quer dizer Paulo aqui compara homem e mulher a Cristo e a sua igreja em outras palavras na linguagem simbólica bíblica mulher representa igreja quer dizer uma igreja pura representa a igreja de Deus e prostituta é com isto uma igreja apostatada caída o texto que confirma isto está em Ezequiel 16 versículos 2 15 e 59 filho do homem faz conhecer a Jerusalém as suas abominações confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituíaste a todo o que passava para seres dele porque assim diz o Senhor Deus eu te farei como fizeste que desprezaste o juramento quebrando a aliança prostituição ou prostituição espiritual então é infidelidade religiosa quebra da aliança com Deus quer dizer prostituta representa uma igreja que saiu do caminho apostatada e se queremos saber em mais detalhes o que isso representa temos que ver as características descritas aqui em Apocalipse e eu nem tenho que dizer quem representa você mesmo pode decifrar isto é muito fácil o primeiro nós já dissemos mulher pura representa a igreja e a prostituta representa uma igreja infiel que apostatou nós já vimos aqui mulher pura em Efésios o que simboliza uma prostituta em Ezequiel nós tínhamos lido antes também caiu caiu essa grande Babilônia também daí podemos deduzir que é uma igreja caída é uma instituição que decaiu do padrão divino em terceiro lugar ela está sentada e tem um cálice na mão um cálice dourado na profecia copo e cálice é o mesmo aonde encontramos um texto aonde aparece o nome cálice e um copo na descrição da Santa Ceia ali nós temos a seguinte descrição em Mateus Mateus 26 27 e 28 e tomando cálice e dando graças deu-lhe-o dizendo bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados nessa Santa Ceia o que estava dentro desse cálice estava contido o suco de uva o suco da uva era um símbolo do sangue de Jesus porque Jesus disse isto é o meu sangue naturalmente não era o seu sangue literal porque ele nem tinha morrido um símbolo do sangue de Cristo isto era um sinal do que? um sinal do perdão dos pecados o cálice da Santa Ceia é um símbolo da justificação de Jesus através do seu sangue que nós recebemos perdão dos pecados e somos salvos através do seu sangue agora o cálice correspondente da prostituta Babilônia na sua mão um cálice dourado o que está contido nele a sua própria impureza a sua imundícia quer dizer no cálice da Santa Ceia disse Jesus estava o seu próprio sangue o símbolo e no cálice dela estava o seu sangue então ela tinha substituído esse perdão essa justificação de Jesus pela sua própria justiça ela pretende ter a sua própria forma de ser justificada de se redimir nós temos aqui uma falsa ideia de justificação Jesus disse que nós somos salvos através do seu sangue e na Santa Ceia o cálice e aqui nós temos um cálice falso da prostituta com o seu sangue a sua imundícia representando uma falsa doutrina de justificação em quarto lugar ela se assenta sobre água aqui está muito simples está logo no mesmo capítulo ao lado dizendo e disse-me as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas quer dizer água representa povos e a mulher estar assentada sobre muitas águas ela se baseia se assenta simbolicamente sobre muitos povos tem relações conexões com muitos povos em quinto lugar ela está assentada sobre a besta em Daniel 7 nós vimos várias bestas representando vários poderes domínios reinados que dominariam sobre a terra o animal besta então representa um reino um governo político então o fato de ela estar assentada sobre esse animal simboliza que ela mantém relações com um certo reino ou estado e sobre o qual logo vamos fazer alguns comentários em certo lugar ela está assentada sobre sete montes na verdade a característica são as sete cabeças da besta e a explicação em Apocalipse 7 versículo 9 que essas sete cabeças representam sete montes quer dizer que essa prostituta está baseada numa cidade com sete montes uma cidade de sete colinas uma cidade de sete colinas existem várias cidades sobre sete montes mas uma cidade que de uma forma lendária conhecida está assentada sobre sete montes é a cidade de Roma quer dizer que ela tem a sua sede em Roma em sétimo lugar ela está adornada com púrpura pedras preciosas o que isso significa que símbolo é esse êxodo 33 aqui nós temos a cena onde o povo de Deus de Israel decai peca e adora o bezerro de ouro e Deus justamente se indigna contra esse povo e onde Moisés intercede perante Deus para que Deus possa beboar esse povo e ali Deus diz a Moisés o seguinte porquanto o Senhor tinha dito a Moisés diz aos filhos de Israel és povo de dura serviço se por um momento subir no meio de ti te consumirei porém agora tira os teus atavios para que eu saiba o que é de fazer-te então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Oreb carregar atavios é um símbolo de dura serviço de ser obstinado e tirar os atavios tirar as joias é um símbolo de humilhação que o povo se submete a Deus que aceita que se conforma com a vontade de Deus que deseja viver essas leis de Deus e se aqui essa prostituta Babilônia é descrita como adornada o que isso significa? que ela quer viver conforme as suas próprias regras que ela não quer se humilhar que ela é dominada por pompa por orgulho em oitavo lugar ela está embriagada com o sangue dos santos eu penso que isso não é difícil ela mata ela derrama sangue de pessoas santas e nono ela é a mãe de todas as prostitutas o que são prostitutas? o que nós dissemos antes Ezequiel 16 nós acabamos de ler prostitutas são simbolizam uma igreja decaída e se ela é a mãe prostituta significa que ela é a igreja mãe e outras igrejas muito bem agora nós temos as nove características reunidas eu já falei quem ela representa essa prostituta uma igreja cristã que é decaída tem uma falsa doutrina de justificação tem muitas conexões com povos é caracterizada por orgulho vaidade de riquezas adornos ela tem morto pessoas santas tementes a Deus e ela é a igreja mãe de outras igrejas que também estão decaídas só existe uma igreja que reúne todas essas características a prostituta Babilônia é um símbolo do papado e eu estou convencido de que aqui não se refere ao papado da idade média mas do papado que ainda está por vir Apocalipse 17 ainda está no futuro mas não é somente o papado nós aqui também temos as filhas prostitutas das quais o papado é a mãe prostituta e representa as igrejas que saíram dela ortodoxa e protestantes que agora com o ecumenismo estão tentando unir as suas forças e fazer um negócio juntos que irão se reunir no final que voltarão ao colo da igreja mãe pelo fato de nós termos esse conhecimento de que igreja protestante igreja católica se estão unindo e que se vão colocar em contradição contra Deus e contra a sua lei e eu estou convencido além disso de que quando se refere ao papado em Apocalipse 17 não se refere ao papado como uma única igreja a igreja católica mas que aqui o papado representa a liderança de um reinado mundial que está por vir no fim dos tempos eu tenho aqui uma citação do livro O Grande Conflito de Ellen White aliás é um livro que eu recomendo altamente o livro O Grande Conflito descreve muito bem nitidamente a luta entre o bem e o mal justamente no final dos tempos interpretações da profecia bíblica sobre o fim dos tempos e aqui diz na página 588 e 589 os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo estender-se-ão sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano o papado e sob a influência dessa tríplice união este país seguirá as pegadas de Roma desprezando os direitos da consciência romanistas protestantes e mundanos aqui ela certamente se refere a humanistas e ateístas juntamente aceitarão a forma da piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio a tanto esperado aliás aqui também vemos que ela se refere ao movimento mundial por meio do espiritismo satanás aparece como um benfeitor da humanidade curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa ao mesmo tempo porém ele opera como destruidor suas tentações estão levando multidões à ruína o próprio satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas é interessante perceber que a maioria dos cristãos creem que quando Jesus voltar ele virá a esta terra e que aqui nesta terra ele virá instituir um reino mundial de paz e prosperidade por mil anos aliás a bíblia não diz isto ela diz que quando ele vier ele vai levar os seus santos ao céu para que estejamos no céu então eles vão acreditar e dizer quando esse movimento agora estiver começando esta união entre catolicismo protestantismo espiritismo quando eles se unirem pelo ecumenismo sincretismo então se vai crer e dizer o mundo se está convertendo e agora vamos ter esse milênio de paz sobre a terra e esta é a paz mundial e uma nova religião uma religião mais elevada é instituída uma ética mundial obrigatória para todo o planeta e satanás mesmo se irá converter segundo a nova ordem das coisas quer dizer que satanás mesmo vai estar convencido de que este governo é a solução e vai ser um governo global em paz ele se converte ao modelo que ele próprio desenvolveu quer dizer que haverá uma união uma confederação uma união no âmbito religioso onde toda a terra se reúne contra Deus por outro lado nós temos o povo de Deus que não participa desta aliança que é pressionada pelo lado errado mas que no final terá vitória com a ajuda de Deus que permanecerá fiel a Deus aqui continua Apocalipse 18 verso 3 porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias aqui nós temos três poderes que se unem Babilônia se une com outros dois poderes a saber com os reis da terra e com os mercadores comerciantes da terra a própria Babilônia a religião o papado a liderança do derradeiro governo mundial se unem com os mercadores da terra quantos reis aliás quem são os reis os reis esses representam o estado sistemas políticos a quanto se refere aqui aqui diz os reis sobre a terra isso quer dizer todos em âmbito global mundial os mercadores quem são os mercadores é a economia quantas empresas aqui diz os mercadores da terra quer dizer todas as empresas global em âmbito mundial aqui nós temos como com os reis uma descrição do panorama mundial e é por isso que nas religiões nós não temos só uma religião não uma única confissão também aqui nós temos uma religião globalizada quer dizer o papado quererá ter a liderança desse governo mundial dessa aliança global que se formará então nós temos uma união entre estado e igreja político-religioso do mesmo jeito como com a imagem da besta mas aqui mais uma conexão com a economia que também se insere no cenário aqui para receber o poder mas não vai perdurar irá decair diz a bíblia voltemos à torre de babel vocês talvez conheçam esta imagem famosa de Peter Brueger em 1563 e talvez vocês também conheçam o parlamento europeu em Strasbourg e é interessante perceber aqui as semelhanças o parlamento aqui já está terminado a construção parece que está ainda em andamento mas já está concluída eles querem com essa aparência de construção exprimir a ideia de que a Europa ainda não está pronta nós ainda estamos construindo e a história continua um outdoor da União Europeia aqui diz Europa muitas línguas uma só voz a torre de babel aqui e 12 estrelas na verdade 11 a 12ª está escondida atrás da torre vocês percebem alguma coisa aqui as estrelas talvez geralmente as estrelas são desenhadas de uma forma simétrica com 12 pontas iguais mas aqui nós temos uma estrela assimétrica com as duas pontas de cima pelo menos nitidamente maiores esses aliás são símbolos ocultistas é um símbolo satânico da cabeça de bode aqui embaixo nós temos a população é interessante ver que as cabeças das pessoas estão quadradas em outras palavras como robôs quer dizer elas não podem pensar elas só tem que obedecer sem democracia mais uma ditadura e o que eles devem fazer trabalhar e ter filhos e qual que é o slogan Europa muitas línguas uma só voz porque muitas línguas de onde que vem isso? a torre de Babel quer dizer porque na torre de Babel as línguas foram confundidas na Europa hoje temos muitas línguas mas no íntegro nós temos de novo uma só voz nós estamos unidos temos um objetivo em comum estamos unidos temos uma só voz e queremos reconstruir a Babel quer dizer eles se apropriaram dessa temática de Babilônia que eles querem erigir construir é interessante que eles mesmos escolheram essa temática para a sua própria publicidade muito bem vamos à besta quem é a besta? está ali em Apocalipse capítulo 17 e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças de dez chifres e o anjo me disse por que te admiras? eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás a qual tem sete cabeças de dez chifres a besta que viste foi e já não é e há de subir do abismo e irá a perdição e os que habitam na terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e já não é mas que virá e os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam o reino mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta o que representa as sete cabeças e os dez chifres nós não vamos tematizar esta noite nós temos outras palestras sobre este assunto eu recomendo que vocês possam estar se informando e buscando mais vídeos primeiro queremos ver e decifrar quem é esta besta nós temos várias características desta besta nós já vimos que besta na bíblia representa um poder político reino governo a segunda característica ela traz nomes abomináveis ela se opõe a Deus é um poder anti-divino em terceiro lugar aqui aparecem sete cabeças e dez chifres nós temos em apocalipse outras entidades que também tem sete cabeças e dez chifres apocalipse 12 o grande dragão vermelho que vem do céu e apocalipse 13 a besta que sai do mar eles também tem sete cabeças e dez chifres e este animal se parece com esses dois outros animais tem a mesma quantia de cabeças e de chifres quer dizer existem semelhanças com as bestas que se põem contra Deus e apocalipse 12 e 13 e em quarto lugar a besta recebe poder aqui diz que esta mulher no final vai entregar o seu poder à besta quer dizer a besta recebe poder um poder mundial o que representa esta besta aqui fala sobre o futuro a prostituta babilônia esta religião mundial apostatada está sentada sobre a besta baseada no poder político representa então tudo isso o governo mundial vindouro quais vão ser os detalhes desse governo mundial nós não sabemos a mulher babilônia esta instituição religiosa esta religião globalizada está sentada sobre a besta que representa esse poder mundial governo global nós temos aqui o mesmo transfundo como em Daniel capítulo 2 e apocalipse 13 a prostituta representa a religião globalizada a besta o governo mundial político e juntos eles representam o governo mundial político religioso e apocalipse 17 fala mais sobre como será a instituição desse poder quem passará o poder a quem quem estará junto com quem e por quanto tempo se você quer saber mais sobre isso assista nossos outros vídeos que temos sobre esse assunto mas aqui temos como em Daniel 2 o lado religioso o lado político um poder mundial apocalipse 13 a imagem da besta lado religioso lado político um governo global aqui a mesma coisa a prostituta babilônia sobre a besta mas nós sabemos que tudo isso não vai perdurar por muito tempo é verdade que eles vão exercer pressão sobre o povo de Deus contra a verdade de Deus mas aqui diz e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo quer dizer no final eles vão se voltar um contra o outro e a besta vai destruir a prostituta quer dizer esta coligação entre religião e estado não vai persistir aqui diz que o poder político o governo vai odiar a prostituta o estado vai se voltar contra esta religião mundial e vai destruí-la vai acabar com ela significa a mesma coisa que em Daniel 2 ferro e barro que não se misturam ali diz que ferro e barro não formam uma liga em Apocalipse 17 diz que a besta vai odiar a prostituta comê-la e queimá-la que significa a Babilônia vai naufragar e o povo de Deus que não participa disso vai viver por isso que Deus chama o seu povo a sair de Babilônia porque Babilônia tem características que são contra Deus trabalha em antagonismo a Deus emite leis que são contra Deus Deus julgará esta causa que se volta contra ele e a vai fazer desaparecer por isso que diz em Apocalipse 18 versículos 4 e 5 e ouvi outra voz do céu que dizia sai dela povo meu para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela quando eles emitirem leis esse sinal a marca da besta que vai obrigar as pessoas a irem contra Deus então os pecados vão ter atingido o céu então o juízo divino virá sobre eles por isso que Deus chama o seu povo para sair de Babilônia e eu penso que isto é algo que hoje para nós é relevante Deus nos diz isto para que saibamos aonde está a verdade e aonde ela não está para que possamos nos decidir entre a palavra de Deus e a tradição dos homens para que possamos escutar a voz de Deus 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 os chama para deixar Babilônia a cada um de nós por que? porque ele te ama porque Deus quer passar a eternidade contigo porque Deus não quer que eles sejam destruídos junto com Babilônia que eles não pereçam junto com Babilônia para que possam passar a eternidade com ele no céu e é por isso que Jesus veio é por isso que ele morreu por isso ele derramou seu sangue para que nós sejamos livres através dele eu apelo a todos aqui para que possamos dizer sim a Deus e aceitar este convite quer dizer que nós entreguemos a nossa vida a Deus que nos submetamos a ele que o escolhemos como nosso salvador e senhor e que também o sigamos e para que quando ele chame nós escutemos o seu chamado e que sigamos a Jesus porque ele nos chama em São João capítulo 10 ele diz e aqui quando fala em ovelha ele se refere a nós a pessoas ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me servem e dou-lhes a vida eterna e nunca onde perecer e ninguém as arrebatará da minha mão nós vimos esta noite que nós temos por um lado esta falsa unidade erigida pelo ecumenismo e pelo sincretismo que vai dominar toda a humanidade no final e Deus nos diz abandonai a Babilônia sair dela e aqui nós temos a verdadeira unidade todos os que ouvem a voz de Deus todos os que dão atenção a voz de Deus irão sair de Babilônia ao aprisco de Deus aí haverá um só rebanho e um só pastor esta é a unidade dos crentes que amam a Deus e que seguem a Jesus que guardam seus mandamentos e que lhes são fiéis eu gostaria de convidar-te para que decidas seguir o caminho de Jesus ser fiel a Jesus a sair de Babilônia e que haja uma verdadeira unidade naqueles que realmente seguem a Deus gostaria de convidar-te para que possamos orar juntos Senhor nosso Deus nós te adoramos nós te louvamos e te agradecemos que podemos ter a tua palavra que podemos conhecer as profecias que tu nos mostras o que virá nós podemos reconhecer que muitas delas já se cumpriram na história da humanidade muito está se cumprindo perante os nossos olhos e alguma coisa ainda está por vir Senhor ajude-nos para que possamos nos preparar para que possamos tomar as decisões corretas Senhor que possamos dizer de todo o coração sim a esse teu convite a tua verdade Senhor ajude-nos para que não sejamos enganados por religiões falsas mas que possamos seguir a tua palavra a tua voz Senhor que possamos ouvir cada vez mais nitidamente a tua voz através da tua palavra Senhor ajude-nos para que no final dos tempos quando irão acontecer estes eventos dos quais falamos que quando isso chegar não cedamos a pressão de Babilônia esteja conosco proteja-nos e te agradecemos porque podemos saber como esta luta vai terminar como o conflito vai ser encerrado que podemos saber que tu irás vencer que tu vais guiar o teu povo a tua igreja à vitória Senhor te pedimos que então sejamos parte deste povo para que quando tu venhas nas nuvens dos céus possamos ir junto contigo ao teu reino permaneça conosco nos abençoe em nome de Jesus amém a vitória Obrigado.